Belas Pet Day. O evento beneficente em prol da ONG Anjos Peludos e sua causa animal agitou o último domingo de agosto com concurso Infanto Juvenil, concurso de fantasia pet, animais exóticos e show de talentos, além de feira de produtos e de serviços para os animaizinhos de estimação. Um evento diferenciado aqui para a região, voltado para os animais. Nós não temos alguma coisa parecida e assim ajudar a ONG. Eu acho que uma das coisas mais importantes, nós tivemos a doação das rações, tivemos um PagMenos com uma quantia assim, o Doni ajudando, né? Muita gente se prontificou na ajuda aqui. Então o propósito do evento é isso, fazer uma tarde diferente, um dia diferente e colaborar também com a ONG. Apesar dela ser muito pequena, ninguém nem vê ela lá em cima. Mas estou adorando. Os cachorros são lindos, um evento muito bom. Dia deve ter mais. O pessoal adora. O que a Amora mudou na sua vida? Ela deixou a gente mais feliz em casa. Tira o estresse, uma companheira excelente. Até nós estávamos meio depressivos, ela tirou tudo. Uma maravilha. É melhor que gente. O nome dela é Lua. E aí eu estou tendo a maior satisfação de trazê-la, né? E representar a ONG, Anjos Peludos. Bom, Wagner, é a primeira vez que tem em Americana. Então eu acho que é um evento que vale a pena ter outras vezes. Vale a pena o pessoal vir, procurar, entender, se comunicar com as pessoas que estão aqui no evento. Até para entender um pouco mais de adoção. Enfim, eu acho que vale a pena. É uma coisa que está crescendo na cidade que vale a pena. Além da divulgação do nome da ONG, nesses eventos a gente tem a nossa exposição dos nossos animais que a gente traz para a doação. Então, além de você ter uma possibilidade, uma chance a mais de conseguir um lar para eles, a gente também tem a divulgação do nome que hoje para a gente é muito importante. Porque divulgando o nome da ONG, o pessoal conhecendo o trabalho, a gente vai conseguindo parceiro. Então eu acho esse tipo de evento muito importante também, não só pela ONG, vamos assim dizer, mas para as pessoas conhecerem, saber o que o mundo pet oferece para o animalzinho. Porque hoje na realidade o conceito do animal, mas não é mais aquele animalzinho que fica lá fora, tomando conta da casa. Ele se tornou parte integrante da família, então ele se tornou um filho. Então aí você vai aprender muito mais sobre ele e como lidar com ele também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho